Alô, 1, 2, 3, Pulando a Seca com vocês. Mais uma vez, no ar, dia 8 de março de 2013, o programa Pulando a Seca, que não tem pauta, não tem censura, nem tem roteiro. O programa Pulando a Seca é como avisa. O apresentador é Daniel Suttorjanski, médico. O Pulando a Seca é uma grande homenagem à população brasileira que pula há 513 anos a seca para garantir a sua liberdade. Mas vamos começar esse programa com duas notícias. Uma boa, muito boa, e uma ruim, muito ruim. A boa é que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Todo dia é Dia da Mulher, mas hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, salve as mulheres. Se não fossem as mulheres do mundo, o mundo tinha se acabado há muito tempo. Nós, homens, fazemos guerra, disputa, e as mulheres carregam a visa no ventre. Então, salve as mulheres. Outra notícia muito ruim. Ontem, ontem à tarde, na OAB do Rio, um terrorista colocou uma bomba que queria aterrorizar o Brasil e a Comissão da Verdade. E quem colocou a bomba sabia o que estava fazendo. Era, mais uma vez, um terrorista. E o tele-denúncia, o grupo que fez a bomba detonar, no tele-denúncia, disse que ia ter mais três bombas em seguida. Isso não é por acaso. A Comissão da Verdade está lentamente trazendo a verdade. E o grupo terrorista não quer a verdade de maneira alguma. Isso é uma coisa que começa a mexer com a família brasileira. A volta ao terrorismo. A volta de quem queria mandar e perdeu o poder. Então, isso é uma bomba muito ruim. A bomba contra a verdade. E a Comissão da Verdade. O próximo presidente, na Comissão da Verdade nacional, é o ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Nada é por acaso. Bom, vamos convidar o elegantíssimo, o curtíssimo, o estolhadosíssimo, o purizadíssimo, doutor Arnaldo Burtê. Doutor Arnaldo Burtê, vem por lá, cerca. Vamos pular a cerca do Arnaldo Burtê. Tudo bem? Senta aqui. Fez xixi? Fez ou não fez? Fiz há algum tempo. Então, tá bom. Ficou nervoso, fez xixi. Arnaldo Burtê é engenheiro. Nasceu em Minas Gerais. Foi vice-presidente da UNE. E participou dos movimentos contra a ditadura. Foi preso e torturado. E ficou no exílio. Votou, foi fundador do PDT com o Brizola. E foi secretário do Brizola, secretário da Prefeitura, secretário de Ambiente, Medo Ambiente, etc. E foi presidente do metrô. E é um grande historiador. Hoje, nós vamos falar sobre essa questão do estado terrorista e o exílio que você viveu. Mas, antes, vamos convidar o nosso eterno, eterno senhor consciência, o eterno doutor Modesto da Silveira. Modesto da Silveira. Pula a cerca. É, depois de pular a cerca, para que nunca mais me perca. Ótimo. Arnaldo, tudo bem, meu querido? Então, o programa Pulando a Cerca, agora é de manhã, à noite, e repete. Bom, vou mostrar, para começar, o livro que o doutor Arnaldo Morte lançou semana passada. Dá para mostrar? História e colapso da civilização. É um belo livro. Que nós vamos ter quatro programas em seguida com Arnaldo Morte. Hoje, a questão é o estado terrorista que está começando a reviver. E o exílio que o Arnaldo foi preso, torturado e exílio. E do outro lado, o doutor Modesto da Silveira, que foi o defensor de uma centena, mais de centenas de presos políticos na época da ditadura. Então, é um programa histórico. Vamos começar, Morte, com o Arnaldo, né? Fala. Fala, Arnaldo. Daniel, muito obrigado por todos os elogios e pela apresentação do meu livro. Você, como sempre, é muito generoso, mas o assunto é outro, né? Isso. E esse fato que ocorreu na ABI, na OAB, antes foi na ABI, eu estou ainda com aquele problema da ABI na cabeça. Me lembrei dele, né? Esse fato da OAB torna atual, torna atual a questão que você coloca hoje do golpe de 64 e do exílio, que eu e outros companheiros, e muitos outros companheiros, fomos obrigados a fazer. Arnaldo... E muitas outras pessoas sofreram muito mais do que nós a prisão, a tortura e a morte. Arnaldo, você era bem mais óbvio, foi preso, torturado e exilado. Isso é uma lembrança difícil, né? De falar isso. Olha, Daniel, eu já superei isso. Felizmente superei. Porque, quando eu decidi levantar a cabeça contra o golpe militar, eu podia esperar muito pior do que isso. O Modesto, que foi advogado de muitos presos políticos, inclusive, no meu processo, foi advogado de companheiros nossos, sabe muito bem disso. Quer dizer, nós fomos colocados diante de uma situação em que ou você tem dignidade e reage, ou você sucumbe moralmente. Então, tendo que pular a cerca? Tivemos que pular a cerca. Nós já pulávamos a cerca antes, quando estudante, e apoiávamos um projeto de desenvolvimento nacional com soberania e justiça social. Era a nossa meta. E depois tivemos que pular a cerca para combater a usurpação do poder. Agora, essa questão, eu venho refletindo sobre ela, inclusive está no meu livro essa história, porque é um livro de história mundial, história universal, mas eu tomo o Brasil como exemplo de como o processo histórico nessa civilização capitalista se passou em países da periferia do capital. Aqueles países menos capitalizados, menos industrializados. E que nem sequer tangenciam o sistema. E que foram um dia colônia. E mesmo depois de deixarem de ser colônia, foram uma colônia de outro tipo, o que se chama o neocolonialismo, a colônia do capital. Então, quando eu penso nessa questão da ditadura e todo esse processo que envolve a ditadura, eu vejo que, na grande maioria das questões levantadas, aflora uma disputa. Uma disputa interna entre forças políticas que têm as suas argumentações, que dizem ter princípios, mas a coisa é muito diferente. E no meu livro está narrado isso. Na verdade, há duas histórias sempre. Uma história daquilo que acontece conosco, que é sempre o reflexo de uma história daquilo que acontece no nosso entorno. Para uma nação, existe a história da nação e a história do mundo que o envolve. Pode ser das Américas e pode ser do conjunto do mundo. Então, eu vejo a ditadura militar como consequência de um processo maior, que não foi só um problema de luta entre forças políticas nacionais. Foi um processo de desenvolvimento do capitalismo que precisava, a partir de 1958, de expandir-se para a periferia, para a sua sobrevivência. Eu falo 58, porque foi 58 que surgiu a crise econômica, que já podia ser detectada em 1957, e que produziu as condições que permitiu o desenvolvimento da indústria brasileira. Muito mais do que aquilo que o Getúlio teve que fazer das tripas coração para conseguir implantar a indústria de base no Brasil. a eletricidade, a siderurgia e a indústria do petróleo, com a Petrobras. Porque havia uma necessidade do capitalismo internacional de transferir as fábricas obsoletas para o terceiro mundo, na linguagem dele, quer dizer, para os países da periferia do sistema. Que perderiam na competição do capital. Claro, porque já começam herdando o velho, aproveitando a planta industrial antiga com uma produtividade mais baixa e, portanto, tendo que penalizar o seu trabalhador com salários mais baixos. Essa é a questão. Aqui no Brasil, nós tivemos, primeiro, um aspecto positivo, que foi a industrialização. Depois, já no momento de agravamento do processo de luta internacional entre o capitalismo e o socialismo, com a Guerra Fria, que os americanos, nem foram eles que começaram. Quem começou isso foi o Churchill. E depois... O Churchill. O primeiro-ministro de inglês. Churchill. Winston Churchill. Não é uma boa pronúncia inglesa. É. De qualquer maneira. Olha, você está com uma corrente histórica magnífica. Lamento que ele não tenha aqui mil programas só para te ouvir todos, que é da maior importância. Mas, bem, tudo isso que você está dizendo, mas, sobretudo, o que você vivenciou, e eu acompanhei até como advogado de companheiros seus também no mesmo processo, acabou que muita gente foi banida, foi obrigada a buscar refúgio onde pudesse sobreviver. Você foi um deles, não foi? Eu vou chegar lá rapidinho. Tá. Então, rapidinho. Eu vou chegar lá rapidinho, porque essas questões todas, inclusive as bombas que foram colocadas na OAB ontem, estão dentro do mesmo quadro. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Então, a questão é essa. Então, nós estamos... Aqui, dentro do Brasil, havia uma grande conspiração. A conspiração dos donos de terra, a conspiração dos banqueiros, a conspiração dos exportadores, que conseguiram um aliado poderoso que foi parte de alguns oficiais minoritários dentro das Forças Armadas Brasileiras, que ficaram muito íntimos dos americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Conheço. E essa intimidade permitiu que o governo americano usasse esses oficiais para influir na oficialidade brasileira e criar toda uma agitação aqui dentro. Era o colonel Werner Walter. Você se lembra? Werner Walter foi embaixador aqui. E foi adido militar. Exatamente. Mas antes tinha sido arrebanhador dos oficiais brasileiros que deveriam ter a lavagem cerebral nos Estados Unidos e houve. Exatamente. Mas isso é o detalhe. O detalhe. Esses oficiais precisavam de ter uma bandeira brasileira. Porque fica muito feio você defender o interesse externo. Quem aprendeu na academia militar a ser patriota não pode defender o interesse externo. E eles defenderam. Então precisava de alegações. Mas eles sempre caíam na esparrela quando diziam que o Brasil estava à beira de se tornar comunista. E essa questão é a questão central da Guerra Fria. O combate ao comunismo. Tinha comunista aqui? Tinha. E como é que não podia haver? Tinha que haver. Mas eles ameaçavam o poder? Não. Não tinham nenhuma força política, nenhuma força militar, nenhuma força econômica, nenhuma força na mídia que permitisse que eles assumissem o poder. No entanto, valeu essa informação de que o comunismo ameaçava o Brasil. E não era verdade. O que eles estavam... Eles conseguiram juntar aqui apoios dos fazendeiros que tinham medo de perder as terras, sobretudo dos grandes latifundiados, fundiados, dos interesses dos exportadores e importadores que tinham vínculos com as empresas estrangeiras, que faziam negócios com o Brasil, e aquilo do mais reacionário que existia no país, dentro da sociedade, inclusive uma parte da igreja que ainda pensava como pensava os frades e da Inquisição. Então, esse grupo de pessoas se uniu contra o país, contra um processo de constituição de uma grande nação que se afirmou sobretudo na Revolução de 30. e vinha cumprindo a sua missão de transformar o Brasil num país moderno, um país com uma educação exemplar, um país com um funcionalismo exemplar, um país que tinha como objeto seu desenvolvimento, o bem-estar da população e o direito de cidadania cada vez mais amplo. E isso incomodava-nos. Porque aquele que vive da espoliação do outro não quer que ele se torne livre. Foi esse mingau entre os interesses do patriciado brasileiro, que é a oligarquia do tempo de Roma, o patriciado. Darcy Ribeira que gostava de dizer isso, falar do patriciado brasileiro. com os interesses do capital estrangeiro, produziu o golpe militar de 64, que depois se transfigurou numa revolução redentora. Coisa mais ridícula que você pode imaginar. Que redenção? Redenção de quê? Nós éramos livres, deixamos de ser livres. Nós éramos soberanos, deixamos de ser soberanos. Onde é que está a redenção? Olha... Nem... Aí aparece um cara que era um cara que sabia mais um pouco, que estudava, que é o Castelo Branco, e que fala. É uma questão de semântica. Quer dizer, as palavras mudam de sentido. Não é isso, doutor? As palavras mudam de sentido. golpe de Estado passa a ser revolução preventiva e depois só revolução e depois revolução redentora. Então, eu queria marcar isso. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação semelhante hoje e esse surgimento ou ressurgimento do terrorismo, que agora não é mais estatal, mas foi estatal. era terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Hoje é de um grupo perdedor que não aceita ter perdido. De um grupo saudosista, frustrado. Agora vê bem. E que tem uma missão de criar confusão nesse país porque nós estamos vivendo um período, um período grave da história da humanidade. Morteiro, me permite entrar aqui para dizer, convertido pelo Daniel esse programa num programa de homenagem a mais de metade da humanidade, que é a mulher. Eu quero vincular a mulher em inúmeras situações, só eu defendi dezenas e dezenas de mulheres, inclusive que foram extremamente torturadas, mas não posso nem dizer que tem até dificuldade de contar, mas de qualquer maneira, um certo símbolo que se repete OAB. em 1980, uma mulher da OAB, secretária do presidente, recebeu uma carta bomba e ela estava determinada a abrir, quando abriu, explodiu e a matou. Num momento em que a OAB foi apenas uma de todos os organismos que receberam bombas só no Rio de Janeiro e no Brasil todo ocorreu a mesma coisa. OAB, ABI, CNBB no carro lá embaixo, CNBB, porque havia bispos humanistas e patriotas que estavam tocando bem e mais e vários outros lugares, inclusive jornalistas. O próprio cardeal Dom Eugênio Salles foi um protagonista na defesa dos argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenas fugindo da Operação Bandeirante. Isso. OAB em geral. Então, você vê, Dona Lida hoje deve ser lembrada no Brasil todo e no mundo com essa repetição e que me estranhou muito quando peguei o jornal de hoje para ver o acontecimento de ontem, a grande imprensa camufla. Em prédio da OAB teria havido uma cabeça de negro ou cabeção de negro. Em nenhum momento falou da bomba plástica, quatro, uma mais três implantadas com horas diferentes de explosão e num momento e numa hora em que a diretoria estava reunida no nono andar e puseram na escada do nono andar e explodiu lá. Foi bem. A grande imprensa fez uma cabeça de negro, no máximo cabeção de negro e em nenhum momento falou que era uma bomba plástica de alto poder destrutivo e de finalidade geralmente militar, né? Então você vê como as coisas parecem um tanto articuladas e eu não tenho dúvida que se deixar vira de novo um terrorismo não de Estado como foi aquele que vitimou você e milhões de pessoas. O Morderson, o Morderson, nesse livro, no final fala que em 2007 abandonou a atividade política. Retornou hoje no pulmão na seca a atividade política. Interessante. E o programa dessa data histórica da mulher o Morderson vai falar está falando do exílio. O exílio que nós estamos falando é o exílio da verdade da justiça do direito e o primeiro direito que o homem tem é a vida. Exilar a justiça o direito e a liberdade. Esses grupos que saudosiza quer exilar mais uma vez essa questão. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela lamentavelmente com a morte do sábio. A Venezuela deu um salto na América Latina maior que qualquer coisa. Hoje é um país que tem educação, alimentação, escola, medicina, casa, toda a população se beneficiou. Eu não tenho analfabetismo, é o país mais rico em índice na toda América Latina. Em conquistas sociais. Conquistas sociais. E lamentavelmente o presidente morreu. Eu acho que isso tem uma ligação metafórica com a morte do Sávide e com a bomba da UAB. Morreu um e cuidado que pode morrer mais ainda. É uma colocação metafórica, mas não deixe de enterrar. Ao mesmo tempo. Olha, pode ser outra coisa também. Pode ser empurrar o Brasil para uma situação onde haja atos de terrorismo para ser classificado como um país onde vinga o terrorismo. Mas o terrorismo que vai ser praticado aqui, que está sendo praticado aqui, é o mesmo terrorismo que o governo da ditadura fez quando assumiu o poder. porque não houve reação. Eu conto histórias aqui nesse livro que provam isso. Não houve nenhuma reação nos primeiros meses do governo. E eles ainda fizeram uma política, uma política de melhoria das condições de vida da classe média para ampliar seu espaço político e perseguiram duramente os trabalhadores, os militares que tinham manifestado a favor do voto, do direito ao voto, direito de ser cidadão, de exercer a cidadania e dos estudantes que defendiam uma política diferente, uma política de soberania nacional e de justiça social. Então, eles provocaram, provocaram até que houvesse reação para justificar a usurpação do poder, rasgando a Constituição num ato de ilegalidade brutal. Então, nós precisamos de colocar essa discussão num plano mais amplo para nós entendermos que nessa bomba tem dedo do capital financeiro. na bomba do ADI. Como não podem fazer aquele terrorismo de Estado, um terrorismo oficioso da ditadura, agora estão utilizando os terroristas clandestinos e pode ocorrer e desdobrar isso. Porque a Comissão da Verdade, ela não tem direito de punir ninguém. Mas ela tem o dever de restabelecer a história do Brasil como ela foi. E isso educa. E ao educar vai mostrar que muita gente que está ocupando função muito importante, que está mandando nesse Brasil através do poder econômico, estava envolvida ali naquela situação. Morte, me permite uma coisa que eu acho importante, que eu saquei do seu pronunciamento e é o meu também, que é o seguinte, não vamos com isso culpar a instituição Forças Armadas. Eu quero enfocar o seguinte, enquanto nós conseguimos, e hoje os escritores como você, estão enumerando centenas de oficiais do Exército Marinho, Aeronáutica, Polícia Militar e Eterno, centenas de sequestradores, torturadores e assassinos, mas houve milhares de militares do Exército Marinho, Aeronáutica e PM que foram vítimas desses seus colegas terroristas, torturadores. Eu posso enumerar, já está enumerado, milhares e milhares de soldados a generais, brigadeiros e almirantes que foram atingidos, foram vítimas dos seus coleguinhas centenas contra milhares. Eu vou mais longe ainda. Vamos lá. Vou mais longe ainda. O Exército considera que o primeiro ato de formação da nação brasileira foi a Batalha de Guararapes. E tem toda razão de dizer isso. Ali iniciou-se a fundação da nação. Por quê? Porque todas as forças sociais que existiam no Brasil participaram. Os portugueses, os nativos aqui, portugueses nativos, quer dizer, já brasileiros, os índios, os negros trazidos como escravos, depois, ainda escravos, já libertos, participaram da Batalha de Guararapes. 1.600. Foi a união do povo brasileiro contra uma invasão estrangeira. É esse o Exército patriota e humanista. E humanista. É o mesmo exército de Tiradentes. Quando você vê figuras históricas famosas, como Marechal Rondon, General Lott e tantos outros para não gastar. E os nossos pracinhas que se sacrificaram na guerra e os homens da Marinha e da Aeronáutica que fizeram a cobertura das costas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos morreram ali. Então é o seguinte, você não tem uma nação unida e segura sem as Forças Armadas. Então não há nenhuma pretensão em dizer qualquer coisa que seja contra as Forças Armadas. Pelo contrário. Quando você diz Forças Armadas, você quer dizer aquela que jurou ser patriota. Eu estou falando da instituição. Isso, da instituição verdadeira. Não a que trai. Instituição. Uma coisa é a instituição, outra coisa são pessoas que penetram na Constituição para atrair os princípios da instituição. Se você tem algum exemplo, se você precisa dar um exemplo de patriotismo e de disciplina, você vai citar o militar. e nós precisamos disso. Tanto de uma quanto de outra coisa. Então, eu tenho vários amigos militares que eu prezo muito, mas eu não prezo o cara covarde que se esconde atrás de qualquer coisa para fazer um ato contra o cidadão e contra o país, como é o caso de colocar a bomba na OAB. Para inibir a ação de quem está apenas pesquisando a história do Brasil para que as pessoas entendam o que aconteceu. Hoje, quem tem menos de 60 anos não soube o que aconteceu antes da ditadura. Não estava lá, não tem experiência. E durante muito tempo, durante os 20 anos da ditadura, não se podia falar certas coisas. Havia um policiamento até do pensamento. sensores dentro de todos os meios de comunicação. Romperam não apenas com a Constituição, não apenas com as instituições democráticas, com o Estado de direito, mas romperam também com a nossa história. Houve uma ruptura na cultura brasileira, porque nós temos um momento de falta de memória, um lapso de memória de 20 anos. Como é que se produz um lapso de memória de 20 anos? É uma geração. Exatamente. Uma geração. E aquela geração teve filhos e influenciou a outra geração. E hoje nós temos aqui uma geração de pessoas que estão aí submetidas a um tratamento desumano da chamada tecnologia, tirando os meninos do ensinamento normal, do aprendizado, das próprias necessidades de si próprio, da sua família e da sua comunidade, da sua nação, para ficar imitando coisas de estrangeiro e, em vez de estudar, ficar jogando joguinho no computador. É esse o país que eles criaram para nós. É esse o país que o capital financeiro disse para eles para criar para nós. Esse pessoal agiu em benefício do capital financeiro, amando do capital financeiro. Eles não têm nada a ver com o Brasil. É verdade. E, olha, se você observar a parte do que você disse, cada texto que você enfocou merece uma nova entrevista, uma nova palestra. mas você verifica. Olha, tanta coisa que dá vontade de entornar essas cachoeiras de dados e informações para que as pessoas do outro lado ouçam, verifiquem se estamos dizendo a verdade ou não, pesquisem e vejam. Vou dar um exemplo simples. Ainda ontem, anteontem, anteontem, a imprensa deu que um certo cidadão ganhou em um ano de investimentos, trabalho não, em um ano de investimentos do seu capital ele ganhou 20 bilhões de dólares ou equivalente a cerca de 40 e poucos bilhões de reais. Aí eu fui verificar nas informações e comparando, eu verifiquei que esse cidadão por acaso espanhol e está competindo com os grandes capitalistas do mundo, americanos e de todas as nações capitalistas do mundo, está competindo. Quando eu fui comparar, eu verifiquei o seguinte, que uma nação imensa que tem uma história incrível como o Congo, um dos maiores países da África, com uma população de 70 milhões de habitantes, todo o PIB deste país durante o mesmo ano foi de cerca de 15 bilhões. mas um cidadão, um investidor grande capitalista do mundo não ganhou 20 bilhões, ganhou mais no mesmo ano de lucro o que toda uma nação de 70 milhões de pessoas produziu no total. Alguma coisa vai de errado nisso, não é? Alguma coisa, se Deus existe, ele é pai, como as pessoas dizem, ou se o governo é o responsável, o representante do pai perante a nação, ou se um pai de uma família ouve isso, como pode ser enquanto morrem, enquanto morrem 30 milhões de fome todo dia no mundo, ou seja, 11 milhões todo ano, ou seja, um bilhão durante a longevidade normal de uma pessoa como nós, um bilhão de pessoas morrem só de fome. Ele dá um, mais do que 70 milhões de pessoas trabalhando e o total do que ele produz é menos do que aquele cidadão investidor ganhou. Alguma coisa não está errada nisso? Está muito errada, está muito errada. O título do meu livro é História e Colapso da Civilização. História porque eu analisei a história para aprender através da história o que nos levou a essa situação que você está se referindo. Nós estamos vivendo o colapso de uma civilização. Essa bombinha aqui, uma bombinha ali e outra atrapalhada aqui e outra atrapalhada ali, a corrupção, esse enriquecimento desenfreado de algumas pessoas, hoje, 300 pessoas têm a mesma fortuna, ou chamar de fortuna, para eles é fortuna, mas para o povo não é. Têm os mesmos recursos que a metade mais pobre da população mundial, 3 bilhões e meio de pessoas. Então, nós estamos vivendo uma situação caótica, nós desenvolvemos uma tecnologia capaz de produzir comida para todo mundo e um milhão, um bilhão de pessoas, como você se referiu, passa fome no mundo. Nós temos condição de educar todas as crianças do mundo e de criar condições favoráveis para todos os adultos e uma vida muito boa para toda a velhice do mundo. e, no entanto, nós só vemos mazelas nos hospitais, nas escolas, nas ruas, gente cheia, cheia de gente drogada. E por que isso? Então, nesses últimos tempos, você falou que eu levei, desde 2007, eu larguei a política porque eu vi que a política partidária não foi a política em geral, foi a partidária. A política partidária estava se agachando aos interesses do capital financeiro. Aqui, você voltou à política da verdade, não partidária. Então, é o seguinte, agora, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação de crise, crise grave, que não é só financeira, não é só econômica, é da própria civilização, porque é uma crise de princípios. Eu estava falando aqui das questões da ditadura militar, até com uma certa ênfase, as pessoas podem dizer até que eu tenha alguma mágoa, como você pensa. Olha, fazendo uma análise fria da situação, eu tenho, sim, uma mágoa, mas não é em relação à minha pessoa, não, é em relação ao que fizeram com a juventude desse país, com os 20 anos de história que surrupiaram desta nação, com a falta de oportunidade àquelas crianças e jovens de aprender o que precisavam aprender, para serem adultos felizes, produtivos, realizados. O Arnaldo, me permita. Mas eu vou te contar, só para terminar o raciocínio, porque, na verdade, eu passei 10 anos de exílio, mas eu exerci minha profissão lá fora. E eu tive a oportunidade de trabalhar em várias situações, com grandes empresas. Você esteve também no começo? Argélia, Orã... Eu estive na Argélia, estive na Itália, estive na... Trabalhei no Oman, trabalhei na Libéria, trabalhei... Estive morando em Moçambique dois anos também. A Libéria que você esteve ainda era, na prática, uma colônia americana, ou não? Hein? Não, não. A Libéria... Sempre é. Na prática. Sempre é, sempre é. Bom, então, nós... Parece que nós estamos conduzindo para... Estamos chegando no fim do programa, né? Então, é isso aí. Essa condição que nós vivemos, eu posso dizer até que, apesar dos pesares, daquilo que eu passei, dos iscos que eu corri, que minha família também correu, eu tive uma oportunidade que eu aproveitei. Então, eu não tenho nenhuma mágoa disso, não. Eu até agradeço que eles tenham feito essa maldade comigo, mas não com o povo. Porque eu aproveitei essa oportunidade. E se eu tenho esse livro aí hoje, é porque eu conheço hoje 34 países do mundo. O Arnaldo, antes de terminar, eu quero dizer o seguinte. vou colocar aqui que a humanidade tem condição de dar comida para todo mundo, escola, educação. E você colocou que 20 anos foram roubados da juventude do Brasil. isso é o modelo capitalista. O rigorismo, a falta de ética, a falta de bom senso, o roubo e a corrupção. O modelo capitalista que hoje domina o planeta, que é a fome, a falta de escola, a falta de história para gerar força de trabalho absolutamente de graça. Ela precisa disso. Precisa da guerra, da fome, da falta de educação. Para gerar o capitalista multibilionário. Isso é os 300 que mandam no mundo que quer manter esse poder com a ignorância, a falta de educação, a fome. e a pessoa que está com fome faz qualquer coisa. Permita só lembrar, você acabou de abordar uma coisa que mostra a contradição entre o sonho e a verdade, entre a palavra e o ato. Vê bem, todo o mundo, o mundo todo na sua constituição, nas suas leis, dizem que você tem garantido a vida, a segurança, a liberdade, a igualdade, etc. Veja bem, a vida só de fome e de um bilhão de pessoas numa longevidade normal. Segurança, estamos vendo as estatísticas da segurança a partir da estupidez da guerra. A liberdade é absolutamente diferente entre o homem como um da rua e aquele que tem o poder de influenciar até o pensamento dele. A igualdade estamos vendo. Enquanto um pode ganhar 20 bilhões, outro 15, ou 10 bilhões, a imensa maioria não tem a comida para comer. Vamos terminar o programa dizendo o seguinte, os quatro programas seguintes, o convisal é o Arnaldo Morte, o Arnaldo Morte, o Arnaldo Morte, a história e você também. Então, vamos terminar esse programa cantando. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês, mais uma vez. Pulando a cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês, mais uma vez. Valeu! falou! Falou!